Olá gente, tudo bom? Olha, eu sou o Fábio Pereira, eu sou da Desbloque Rio. Cruze LT, legal? Desbloqueio de tela para o Cruze LT. Pouca gente tem esse equipamento aqui no Rio de Janeiro. Aqui na DR nós temos, tá? Nós desbloqueamos a tela do seu Cruze LT. Tá vendo aqui, ó? Uma interface plug and play. Ela vai criar as entradas, tá bom? Para que a gente possa estar instalando os periféricos, a televisão, o espelhamento, se você quiser. Tá vendo aqui, ó? Cruze LT. Nós podemos instalar uma televisão digital, tá ok? Televisão digital. Televisão digital é legal para quem quer uma notícia, né? Para quem quer uma notícia do trânsito, alguma coisa que seja simples, um negócio bacana. Nós temos televisão digital, tá bom? O preço fica maravilhoso, fica um preço muito bom. Temos também a televisão HD, a Full HD. Nós temos a televisão Full HD com uma entrada USB, se você quiser. Além de você desbloquear, você botar uma imagem bacana, você tem uma entrada USB, tá aqui, ó. Essa aqui é a televisão digital, o receptor de TV. Como funciona? Desbloqueio de tela é uma interface. Aqui você pode instalar a televisão digital, que fica um preço mais em conta e resolve o problema de muita gente, tá? E pode instalar também a televisão Full HD. Se você quiser investir um pouquinho mais, pô, Fábio, eu quero investir um pouco mais, mas eu quero uma televisão perfeita, eu quero uma imagem perfeita, uma imagem bacana. Você instala a televisão Full HD, que ela tem uma entradinha USB aqui. Além de uma televisão, você tem dois em um. Você tem a televisão com uma imagem perfeita e uma entrada USB, que você pode estar assistindo seus vídeos, seus shows, tudo na tela original do seu carro, sem corte, sem trocar tela, fica um barato. Tá ok? E se você quiser investir um pouco mais, você também pode instalar um módulo de espelhamento. Com o módulo de espelhamento, você consegue ter aqui, ó, um módulo de espelhamento, duas antenas, aqui na DR, você consegue ter a conexão do teu smartphone, aqui, ó. Tem um smartphone, eu tenho lá a tela. Aquilo funciona como a tela do seu veículo. Aqui, ó, eu tenho o smartphone, onde eu posso passar aqui, ó, eu tenho outro cruiser lá, né, aquele é o seu carro, eu tenho outro cruiser. Eu posso usar também os aplicativos do telefone, você tá entendendo? Eu tenho shows aqui que eu posso baixar, offline, por exemplo, aqui, ó. Com esse aplicativo aqui, eu vejo shows, olha. Eu tenho eu lá também. É, eu tenho aqui, ó. Vou botar aqui um show pra você. Vou botar um... 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 Fahel Williams, que eu gosto muito. Aqui, ó. Ele vai lá pra tela, ó. Cadê o meu... O Fahel Williams? Olha lá. Tá lá o Fahel Williams lá na tela. Você pode ter os shows offline com o espelhamento na sua tela, tá bom? Agora, pra isso, basta o carro ter câmera de ré de fábrica, tá? Tá ok? Se o seu carro veio com câmera de ré de fábrica, o seu cruiser LT com câmera de ré de fábrica, a gente consegue fazer esse serviço. Se não veio, infelizmente, a gente não consegue fazer esse serviço, tá bom? Então, olha lá. Cruiser LT de 2016 adiante. 2016, 17, 18. Nós desbloqueamos e instalamos televisão e espelhamento pra você. Tá bom? Se você tiver dúvidas, você pode ligar pra gente. Nós instalamos... Nós enviamos também esse equipamento. Se você não é do Rio de Janeiro, você liga pra cá. A gente consegue enviar esse equipamento pra você, tá? Com preço muito bom. Fornecemos todo o suporte pra instalação. Tá bom? A gente... Você vai lá. Hoje mesmo, teve uma cliente lá de Goiânia, né? A Lidiane. Lidiane. Um abraço pra Lidiane de Goiânia. Lidiane, obrigado, tá? Um abração pra você, tá? Ela tá instalando lá. Ela comprou um equipamento pra gente pra instalar lá no Argo dela. Hoje foi instalado, ela ligou pra gente. Nós demos o suporte. Ela instalou câmera de ré, instalou televisão. Tá super feliz a Lidiane. E ela é de Goiânia. Se você não é do Rio de Janeiro e quer fazer igual a Lidiane, você liga pra gente, compra com a gente e a gente envia. Envia esse equipamento pra você, tá? E te dá todo o suporte pra instalação. Dá uma olhada no Facebook, no Instagram. Tem muita coisa bacana lá, tá? No YouTube. Dá um ok se você gostou desse vídeo aí. Porque aí você dá força aqui pra gente continuar na luta. Continuar firme. Tá bom? E começa a seguir a gente. Porque tem muita novidade aqui. Tá bom? E o que pintar de novidade, você seguindo a gente, você vai servir no seu smartphone. Tá ok? Olha, um abraço. Tudo de bom. Tá bom? E até o próximo vídeo. Eu te espero. Liga pra gente e tire suas dúvidas. Tchau, tchau.